Caros amigos, eu sou o Padre Héctor Ramírez de Mater Fátima e quero convidar-vos a uma consagração. O próximo 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, vamos fazer uma consagração mundial através de Mater Fátima. Agora estamos neste santo lugar, Medjugorje, onde Nossa Senhora quer convidar a todos os seus filhos a consagrar seu coração imaculado. Pois esta consagração vai começar o dia 9 de novembro, com o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Portanto, para o próximo 12 de dezembro, vamos a consagrar todos os nossos corazones a Jesus por Maria. E começamos o 9 de novembro, todo através de Mater Fátima. Que Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.